Música 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 Não, 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 não. Não! Papai, não vai perder todos os morores. Não vai perder todos os morreres do que o coração. Não vai perder! Não se cobrar, senão você vai perder de ti mesmo. Você vai ter que ir pra você fazer isso?" Não, mas isso tudo, não vou ter que ir para tudo. Então não é abrir? Então já vem abrir? Eu vou passar. Sem dúvida, eu tenho que ir para ele pegar, nós não vamos fazer tudo. E mesmo lá. Mas eu mesmo? Eu tenho que falarmos lá. Se eu pedir o mundo que volez... O que é o Poitiel é? Poitiel é quem for! Que é que não foi que você se esquece? Falando! Falando! Não está, não está. Não está. Eu não estou, não estou... Eu não estou, não estou! Eu não estou. A gente vai fazer isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.